Igor, o grande impasse do dia é a questão do ex-presidente Michel Temer. Quem que ele deve apoiar? E o apoio dele é tão relevante, é tão importante assim? Conta pra gente. Olha, Larissa, o apoio do ex-presidente Michel Temer não é um grande puxador de votos. Tem mais um peso político do que um potencial de atrair votos, seja para Luiz Nácio Lula da Silva ou para Jair Bolsonaro. O que eu apurei? O ex-presidente Michel Temer, ele só tem duas opções hoje. Ou declarar voto em Jair Bolsonaro ou se manter neutro ali, não declarar o seu voto. Ele já deixou claro ali para aliados interlocutores nos bastidores que não há chances de ele apoiar o ex-presidente Lula. E quando é que Lula teria perdido esse apoio de Michel Temer? Segundo interlocutores do ex-presidente, Lula teria perdido o apoio de Michel Temer ao dizer nos debates durante o primeiro turno, nos debates presidenciais do primeiro turno, que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi um golpe capitaneado pelo então vice-presidente Michel Temer. Isso afetou muito, isso deixou Michel Temer chateado e a partir daí ele descartou qualquer possibilidade de apoiar o ex-presidente Lula. Lembrando que o ex-presidente Lula fez um movimento para tentar se aproximar de Michel Temer. Quem lembra aí da posse de Alexandre de Moraes no TSE vai lembrar que Lula e Temer sentaram lado a lado. E ali nos cochichos de ouvido, o Lula perguntou se Michel Temer toparia tomar um whiskyzinho com ele. O Temer disse que sim, mas aí durante o debate do primeiro turno, o Lula acabou dizendo que Michel Temer indiretamente era golpista. Temer não gostou e aí agora ou vai apoiar Jair Bolsonaro ou vai ficar neutro. O que eu senti ali, começando com as pessoas próximas ao Temer, é que ele vai acabar ficando neutro, não vai declarar voto a ninguém. A avaliação é que essa posição mais neutra ajuda no papel de pacificador, que o Temer vem tentando exercer aí no governo Bolsonaro, ajudou na pacificação entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Então, ele ficando neutro, ele pode, de repente, no eventual governo Lula, atuar aí como um pacificador caso haja alguma crise. E ele deve se pronunciar nesse posicionamento, né, dessa possível neutralidade ou, enfim... Se for neutralidade, eu acho que ele simplesmente vai ficar ali em cima do muro. Agora, tudo ele só vai resolver sexta-feira, que é quando ele chega de Londres, ele votou no primeiro turno, viajou para Londres para dar algumas palestras e aí depois é que ele vai... Inclusive, há a expectativa de que ele se reúna com o presidente Jair Bolsonaro no fim de semana para escutar o que o Bolsonaro tem a dizer e aí ele tomar a decisão dele. Obrigado.